Música Ontem à noite um homem foi executado a tiros em um beco da zona sul de Manaus. Na fuga o assassino ainda chegou a ameaçar as pessoas que testemunharam o crime. O corpo coberto por um lençol é de Antônio Décio de Paula, de 52 anos. Ele foi assassinado com quatro tiros nesse beco da zona sul da capital. A vítima estava sentada em um dos degraus aqui do beco. O bandido sacou uma arma e atirou várias vezes contra o rapaz, que ainda tentou fugir alguns metros, mas foi atingido por mais tiros. Em seguida, o bandido fugiu por onde chegou e ainda ameaçou os populares na região. Os disparos atingiram Décio na cabeça, ombro, peito e abdômen. A perícia criminal não soube precisar no local o calibre do armamento usado pelo assassino. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios, que já trabalha com a hipótese de acerto de contas do tráfico de drogas. E em Coari, uma viatura da polícia militar atropelou e matou um cachorro. O detalhe dessa história é que a dona do animal foi presa depois de se desesperar com essa situação. O caso aconteceu por volta das cinco e meia da tarde de sexta-feira e foi registrado por câmeras de segurança de uma casa próxima. Nas imagens, é possível ver Carlessandra de Lima Chaves e os cachorrinhos em frente à casa dela, no bairro Pera 3. Em determinado momento, ela pega um dos animais e leva para dentro de casa, enquanto os outros continuam na rua. É o momento em que a viatura vem de ré em alta velocidade. A mulher percebe e se desespera. Ela tenta avisar o motorista que não para e atropela o cachorro que morreu no local. A dona do animal foi presa por duas horas e solta com a ajuda de um advogado. Um policial militar de Coari informou que Carlessandra foi presa por desacato. A assessoria da PM não enviou nota até o fechamento desta edição. Trista essa história, né? E amanhã acontece aqui em Manaus e em dois municípios do interior a prova do concurso para o Tribunal de Justiça do Amazonas. Com uma grande quantidade de inscritos, houve até quem se preparasse até os últimos minutos. Auditório cheio, concentração e atenção aos últimos detalhes. Nos últimos dois dias, 4 mil pessoas passaram pelo centro de convenções do Manaus Plaza Shopping para a revisão de véspera do concurso do Tribunal de Justiça, que acontece neste domingo. A preparação tem sido exaustiva, porque é dedicação, disciplina e o mais importante é vontade, vontade de mudar de vida. As provas acontecem simultaneamente na capital, em Parintins e em Tabatinga. Serão 160 vagas para quase 69 mil inscritos. Entre eles está o Rodrigo Martins, que abriu mão de várias coisas para lutar por um sonho. Tentar buscar essa qualidade de vida melhor e essa estabilidade, que eu acho que a gente procura estabilidade para a família, para a necessidade do dia a dia. E se ele está otimista, dá uma olhada. Muito. Uma dessas vagas é sua. Já é, já é minha. Juntando a determinação do Aristeu e a confiança do Rodrigo, faltam só algumas coisas para que eles possam estar preparados para este domingo. Presta atenção nas dicas do professor Fábio Silva. Acreditar mesmo que vai dar certo, que eles vão conseguir passar, que é o ponto principal. Ter dúvida, gerar dúvida, a pessoa já vai chegar derrotada. Ela tem que chegar lá, vou passar, uma vaga vai ser minha. Agora só resta uma frase a dizer a cada um dos 68.750 candidatos. Uma boa sorte a todos. Vai dar tudo certo. E olha, acontece hoje em Manaus o Miss Plus Eco Brasil. Meninas de 17 estados estão participando do concurso. Débora Martins ao vivo está lá e traz detalhes para a gente. Débora, boa noite. É isso mesmo, Alex. São 17 mulheres lindas que já estão aqui concentradas para concorrer, participar aí da segunda edição do Miss Plus Eco Brasil. Aí representando 17 estados. E para falar desse evento maravilhoso, está a Karina Lasmar, que é coordenadora do concurso. Karina, a noite é especial. Hoje promete, segunda edição do concurso. Foi um sucesso ano passado e esse ano vai ser mais ainda. E se você quer prestigiar o evento, corre agora lá para o Palácio Runei, Salão Solimões. Estamos aguardando vocês, vai ser uma noite muito especial. Legal, olha só. Começa então às 20 horas, vai ter transmissão também pelo Facebook, Karina? Exatamente, Miss Plus Eco Brasil. Tem nosso Instagram também, você que o próximo ano quer fazer parte do nosso time de patrocinadores. É só entrar em contato no Miss Plus Eco Oficial. Dá tempo ainda, você que está em casa, está nos assistindo, dá tempo de assistir, prestigiar essas belezas. Aí de 17 estados aqui do país, tá bem? A entrada é gratuita. Vão lá, vão conferir. Elas todas estão todas preparadas aí para participar desse concurso maravilhoso. Karina, eu agradeço a sua participação, né? Então vamos, mais uma vez, reforço o convite para a galera. Hoje, às 20 horas, estamos aguardando vocês no Palácio Runei, Salão Solimões, viu? E se você quer fazer parte desse time no próximo ano, fique atento nas redes sociais. Certo, Karina, muito obrigada. E eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Débora. E no próximo bloco, as comemorações do Dia das Crianças em Manaus e as homenagens à Padroeira do Brasil, no interior e na capital. É já, já. Agora são 18 horas e 35 minutos. Imagens ao vivo da procissão. E no próximo bloco, as comemorações do dia das Crianças em Manaus e as homenagens do dia das Crianças em Manaus e as homenagens do dia das Crianças em Manaus e as homenagens do dia das Crianças em Manaus e as homenagens do dia das Crianças em Manaus e as homenagens do dia das Crianças em Manaus e as homenagens do dia das Crianças em Manaus e as homenagens do dia das Crianças em Manaus e as homenagens do dia das Crianças em Manaus e as homenagens do dia das Crianças em Manaus e as homenagens do dia das Crianças em Manaus e as homenagens do dia das Crianças em Manaus e as homenagens do dia das Crianças em Manaus e as homenagens do dia das Crianças em Manaus e as homenagens do dia das Crianças em Manaus e as homenagens Obrigado.